Uma pergunta bem comum que eu recebo de vários profissionais é Pô, Diogo, fiz o laser Lavian e a pele do meu paciente está muito áspera. Claro, se tivesse estudado e aprendido junto comigo, provavelmente não teria essa pergunta que é muito básica, né? Então vamos lá, mas eu respondo para você mesmo assim. Quando você faz um tratamento que é subablativo, esse tratamento você tem uma eficiência energética e todo o fóton, quando em contato com a pele, terá uma energia térmica e vai ter as micro perfurações. Se você conseguiu ter eficiência energética e fez as micro perfurações, que é a coisa mais mágica que o laser fracionado detune ou entrega para o seu paciente, você terá agora um dano térmico e um reparo tecidual. Esse reparo são os mêndes, os dentritos, né? Que ficam ali tudo na pele do seu paciente e aí sim dá essa sensação de aspereza. Eu explico isso muito bem explicado e mostro em casos clínicos dentro do meu curso online, para que você também não se assuste, porque vira e mexe, manda uma mensagem, ai Diogo, meu Deus, meu paciente está manchado. Não, não está manchado. Se tivesse aprendido certinho, não teria passado esse desespero e começa a rezar para tudo quanto é santo, né? Então fica ligado que vai ter muito mais dicas e se você quiser realmente aprofundar, ainda dá tempo para esse fim de ano, aproveite e vem para dentro do curso online de laser de turco.